Olá, meu nome é Fabiane Esmaira, eu e minha colega Bruna Mazzolani, nutricionistas formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente doutorandas do Programa de Ciência do Sistema Músculo Esquelético pela Faculdade de Medicina da USP e membros do Grupo de Pesquisa de Fisiologia Aplicada em Nutrição, coordenamos um projeto sobre hábitos alimentares e determinante das escolhas alimentares em mulheres durante a pandemia por Covid-19, sobre a supervisão do professor doutor Bruno Gualano e da doutora Carolina Nicoletti. O estudo contou ainda com uma equipe de alunos de iniciação científica, mestrandos e doutorandos para tabulação e análise de dados e com o apoio financeiro da FAPESP e do CNPq. Sabemos que os hábitos alimentares e o complexo processo das escolhas alimentares são determinados por uma interação de fatores fisiológicos, genéticos, genéticos, socioeconômicos, psicológicos, comportamentais relacionados às próprias características dos alimentos. A pandemia por Covid-19 resultou em mudanças profundas na rotina diária que podem influenciar os hábitos alimentares de maneira imprevisíveis. Mulheres sofrem um maior impacto dessas mudanças por serem ainda as principais responsáveis pela alimentação da família, terem uma maior preocupação com a alimentação e o corpo e serem mais propensas a mudar uma alimentação em resposta a sentimentos de ansiedade, depressão, estresse, solidão, chamado comer emocional. Frente a tudo isso, desenvolvemos um projeto de pesquisa com o objetivo de fazer um levantamento e uma análise de como mulheres brasileiras de diferentes estados nutricionais se comportaram frente à pandemia e o isolamento social, em relação aos seus hábitos e escolhas alimentares. Para isso, foi aplicado um formular online na plataforma Google Forms entre os meses de junho e setembro, com questões que incluíam dados demográficos e de saúde, hábitos alimentares, consumo alimentar, determinante das escolhas alimentares e sintomas psicológicos. Os dados obtidos de 1.183 participantes mostram que as medidas de isolamento sociais adotadas para conter a COVID-19 modificaram o comportamento alimentar das mulheres brasileiras, independentemente do seu estado nutricional. Elas cozinharam 28% mais, diminuíram em 34% as idas aos supermercados e usaram 146% mais os serviços de entrega. No entanto, nenhuma mudança foi observada para os hábitos de comer em frente à TV, tablet ou celular, ou substituir as principais refeições por lanches. As participantes relataram ainda realizar menos dieta restritiva e reduziram o consumo de bebida alcoólica. Também houve aumento de 23% no número de mulheres que disseram que beliscavam ao longo do dia. Apesar das mudanças dos hábitos alimentares terem acontecido, independente do estado nutricional, os determinantes das escolhas alimentares entre mulheres com obesidade e com peso considerado normal, as eutróficas, que já eram diferentes antes da pandemia, permaneceram diferentes. Aparece de forma mais marcante determinantes relacionados a aspectos emocionais e psicológicos entre as voluntárias com obesidade ou sobrepeso, quando comparada com as mulheres eutróficas. O que chamou bastante atenção foi a forte correlação entre os hábitos alimentares considerados não saudáveis, como comer assistindo à TV, substituir refeições por lanches ou beliscar entre as refeições e os sentimentos de depressão, ansiedade, estresse e solidão, revelando um papel importante das emoções nas mudanças alimentares durante a pandemia. Mulheres de diversas regiões do país com idade entre 18 e 72 anos participaram da pesquisa, sendo a maioria branca, solteira e com alta escolaridade. Característica que correspondem à população de classe média e média alta, que teve mais condições de permanecer confinada nos meses em que o estudo foi realizado. 13,4% tinham obesidade, 26,2% sobrepeso e 60,4% eram eutróficas. A principal limitação do estudo foi não termos conseguido acessar a população mais vulnerável e periférica, apesar dos nossos esforços nesse sentido, sendo provável que, para mulheres negras, pobres e de melhor escolaridade, pouco representadas em nossas amostras, as mudanças na alimentação causadas pela pandemia tenham sido mais prejudiciais e motivadas por uma questão econômica. A compreensão dos novos hábitos alimentares, dos determinantes das escolhas alimentares emergentes durante a pandemia por Covid-19, pode ajudar a definir melhores políticas e intervenções focadas na prevenção dos riscos de insegurança alimentar, excesso de peso e desenvolvimento em curto e longo prazo de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial, filipidemia e câncer. O link para acessar os dados completos do estudo publicado em pré-print está na descrição do vídeo, com o artigo intitulado Influência of Nutrition States and Eating Aptics in Food Choice Determinants Among Brazilian Women During the Covid-19 Pandemic. Obrigada! Obrigada!